mostrar a caixa de som aqui na picape estrada a gente mandou fazer dois alto-falantes pequenininhos nas telinha da painel só para proteger fica tudo escondido atrás aqui ó dos bancos ele apareceu aqui no meio só ilusório será que ela tem que 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 será que ela tem pra dar mas eu sei rainha da pista que conquista quem passa quente como o sol faz sinal de fumaça quando vai embora tudo fica sem graça sem graça mas a saia dela diz onde ela quer chegar difícil é saber como me aproxima que será que ela tem que será que ela tem que será que ela tem que ser em frente como me aproxima de uma forma quem sac Mas a sua call para proteger o sul eu bebi